Uma desinteligência aqui na praça, segundo informações, um rapaz mexeu com a mulher do outro e aí acabou, nessa desinteligência aqui, uma discussão aqui na praça José Bonifácio. A guarda civil teve que interferir aqui, pra não acontecer coisa pior, aqueles dois ali, segundo informações, estão, tá bem machucado ali, dá pra ver, dá pra saber o que aconteceu aqui, vamos ver aqui se a gente consegue falar com eles, porque dessa discussão aqui na praça José Bonifácio, dois rapazes aqui discutindo com outras pessoas, dá pra ver aqui, há muito sangue no chão, a outra ali brigando, vamos tentar falar aqui o que aconteceu. O que aconteceu aí, rapaz? Senhor, é que mexeu com a mulher dele e mexeu com a minha mulher, eu já tava com bronca, senhor. Aí vocês brigaram? Aí a gente brigaram, senhor. E daí por causa dessa, de mexer um, mexer com a mulher do outro, aconteceu isso? Aconteceu isso, senhor. Valeu a pena? Não, senhor. Agora vão ser levados pro primeiro distrito e vai ver o que acontece lá, você tem passagem? Tem, senhor. Do quê? Então aqui, ó, tão sendo levados na viatura aqui, segundo informações, um mexeu com a mulher do outro, e tá aí, acabou acontecendo isso, teve que ter interferência da guarda municipal, vamos ver aqui com a guarda municipal que tá na ocorrência. Qual é a guarda que tá na ocorrência aqui? O que aconteceu? O que eu presenciei foi que os dois indivíduos aqui que estão algemados, estavam agredindo com o outro rapaz ali de camiseta amarela, tá? O que eu presenciei foi isso aí, agora a versão dos fatos aí, cada um tá contando uma história diferente, mas a princípio aí é um golpe que eles vêm tentando já várias noites aí, diversas vezes a gente já atendendo o mesmo tipo de ocorrência. Ele induz a moradora de rua, que é a esposa de um deles aí, a dar em cima de um cidadão aparentemente de bem, e depois tenta a extorsão, né? Aí, no caso dele hoje aí, ele se negou a extorsão aí, se recusou a dar dinheiro, né? E aí eles partiram pra agressão, o rapaz tentou revidar, mas visto que era dois contra um aí, ele apanhou, apanhou bastante, quando eu cheguei ele tava desacordado no chão, funcionado o SAMU pra que ele tomasse as devidas, porém ele acordou também aí, se recusou a atendimento médico, e agora tá indo pra plantão policial como vítima, e os dois como agressores. Então, o novo golpe na cidade, agora usa a mulher pra dar em cima de outro, pra poder tentar extorquir a vítima? Isso, isso. É o que nós estamos presenciados já várias noites aqui na região da área central aqui, da cidade, e sempre esse mesmo casal aí, que é aquela moça loira com esse rapaz pardo. A guarda civil tá em cima, então faz tempo que vocês estão de olho nesses dois? Isso, sempre de olho. Hoje é a primeira vez que a gente consegue a vítima junto, né? Que normalmente a vítima só vem reclamar, posterior, a gente não tem o flagrante mais, mas hoje conseguimos, tá tudo na mão aí. A gente vai pro plantão policial agora ver, dar ciência ao delegado de plantão, e ver quais as devidas que ele vai tomar. E até em conversa com um deles aqui, um já tem passagem pela polícia, né? Tem, os dois tem. Os dois tem várias passagens pela polícia aí, principalmente um 55, né? Que é costume deles, que usar de droga tem costume de furto, né? Então ele já tem várias passagens aí. É um deles aí que, do conhecimento nosso, tem quatro passagens já. E o outro aí, pelo que a gente sabe, tem dois, que ele mesmo disse. Um belo trabalho da guarda civil, tirando dois rapazes das ruas, possivelmente duas pessoas tentando cometer aí, extorquir um rapaz de bem, segundo informações que o guarda mesmo passou. Esses dois, juntamente com uma mulher, fala que a outra pessoa mexeu com essa mulher, que seria a esposa de um deles. Dá pra ver aqui no chão, muito sangue, muito sangue aqui no chão, devido às brigas, foi muito violenta aqui a discussão. Dá pra ver o sangue no chão, a camisa deles. Isso daqui, como disse o guarda civil, já é uma prática que eles vêm cometendo há vários dias aqui na praça, né? Então ali tem a guarita da guarda, e com isso eles acompanharam, monitorou essas duas pessoas, juntamente com a esposa deles, pra poder apreender eles, e levar para a delegacia, pra não cometer mais esse tipo de crime. Eles colocam a esposa pra dizer que mexeu, e posteriormente eles cometem extorsão. E a briga foi bem violenta, dá pra ver aqui, ó, muito sangue na calçada. E a briga foi bem violenta. 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 Obrigado.